Salve galera, boa noite, bom dia, boa tarde, tá Marzen na área, tranquilo? Tô com o Manoelto aqui, ó, que é o ADM aqui dos Gafanhotos, e ele me falou que o pessoal tá com muita dúvida, não sabe acessar o Drive, aí aparece essa mensagem aqui, ó, quando vai fazer o download de algum vídeo, de algum arquivo. Primeira coisa que vocês têm que fazer é o seguinte, vamos lá. Tem esse tutorial aqui que o Rodrigo, que é a ADM dos Gafanhotos, criou, que vocês vão acessar esse link aqui, tá, deixa eu abrir aqui, ó, cadê, cadê, cadê? Ó, vocês vão acessar todos esses passo a passo aqui, ó, tudo, 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 pra depois, quer ver aqui no final, ó, ó, vão acessar aqui, ó, fazer o login, tem que tá logado com o seu e-mail do Google, não adianta você vir com o e-mail do Hotmail, tem que tá conectado aqui no Google, tá? Então vamos lá. Primeiro clicou lá, tá logado, aí você vai cair nessa tela aqui, ó, você não tem permissão, tá? Não se preocupe. O que que você vai fazer? Ó, abrir uma nova aba aqui, ó. Clicar aqui, ó, nesse lugar aqui, ó, e vão em driver, tá? Tá, vão em driver. Aí quando abrir o driver, ó, vou abrir o driver aqui na frente de vocês, ó. Quando abrir o driver, vocês vão entrar no link lá do, que tá lá no Telegram do driver, cadê, cadê, cadê o link, ó, Manoel, cadê? Cadê, cadê, cadê? Aqui, ó. Ó, vai abrir aqui bonitão. Aí qual que é a sacada? Quando você fizer um download de algum vídeo que é muito grande, vai aparecer essa mensagem. Até vídeo de 10 MB vai aparecer essa mensagem. Então o que que você faz pra que essa mensagem aqui, ó, ó, vou até dar um zoom aqui na tela, ó. O que que você faz pra essa mensagem aqui não aparecer? Aí vem a sacada, ó. Você vai clicar aqui onde eu cliquei. Dá um OK aqui. Aqui você vai clicar com o botão direito. E você vai adicionar esse atalho ao seu Google Driver. Pode ser aqui mesmo, adicionar meu Google Driver. Adicionar atalho. Feito isso, ele vai aparecer aqui, ó. Já vai cair direto no curso que você quer. Aí você vai, ah, qual foi o último curso que foi adicionado recente, né? Que faz tempo que eu não entro lá e tal. Ó. Vamos abrir o do Storms, ô, Elton. Abre o do Storms aqui, ó. Pode ser. Pode ser? Ó. Tentar assistir. Ó, você viu que já deu a falha? O que que você vai fazer? Você vai fazer o download. Aí vai dar essa mensagem que não pode ver ficar vírus. Escolhe o local onde você quer salvar. Eu vou falar que quero salvar na área de trabalho aqui, ó. Pronto, ó. Tá aí. Começou a fazer o download. Só esperar e assistir. Tem algumas pessoas que falam que tá cota excedida. Mas se você fizer esse passo a passo aqui, adicionar nos seus drives, o atalho, você bula essa falha que ocorre. Ô, Elton, tem mais algum erro que o pessoal reclama? Que tem erro lá? Sei lá. Não consegue acessar. O que mais que o pessoal fala? Não, o principal é esse aí. O principal é esse? É esse vídeo de... Pra visualizar o vídeo e até pra fazer download, às vezes. E aquela questão do, por exemplo, o cara não consegue ter acesso ao driver. Ele tem que esperar, né? Tem que ser aprovado. Demora mais ou menos quantos dias? Assim, um mês? Nada. É rápido. É rápido? Trinta minutos, quarenta. Aí, ó. Então, assim, pediu a solicitação do acesso ao driver? Um dia, no máximo, você vai ter acesso. Só guardar. Então, galera, ó. De novo. Parem de ficar mandando aqui no grupo, aqui, ó. Dos gafanhotos. Ah, eu não consigo acessar o drive. Ah, eu não consigo baixar. Não consigo não sei o quê. É só você seguir os passos. Dê a cota excedida. Faz esse tutorial que eu passei. Que, ó. Vai dar tudo certo. Então, é só isso, né, Elton? Mais alguma coisa que os caras não conseguem? O pessoal não consegue? É só isso mesmo. Então, fechou. Qualquer dúvida, comenta aí. Qualquer falha nova. Qualquer erro novo. Manda aí que a gente tenta resolver aí. Abraço. Beijo.